Vamos voltar ao caso daquela garota que sumiu, que desapareceu. No início do Gazeta Alerta de hoje, nós mostramos o apelo da família da jovem que desapareceu sábado na estrada do Abapá. A repórter Lenilda Cavalcante conversou com o delegado e também com o namorado da jovem. Vamos ver então o que eles dizem, o que afirmam, por que a garota sumiu, por que desapareceu. Eu quero ver essa matéria. Põe a Lenilda aqui na tela. Lenilda, é com você. Nós estamos no ramal da Pissarreira. Aqui pode ter acontecido um crime, segundo versão de Jaysson Bezerra da Silva, de 23 anos. Madrugada de sábado, ele foi a Expo Acre com a namorada, uma jovem de apenas 17 anos. Moradora do bairro Santinês, esse rapaz que é casado, foi à casa da moça, pediu aos pais que deixasse ele levá-la à Expo Acre. Depois de se divertirem na Expo Acre, decidiram se amar. Ele então rumou aqui em direção ao ramal da Pissarreira. Segundo versão de Jaysson, foi exatamente nesse ponto aqui que ele e a namorada tiveram relações sexuais. Ele disse que cerca de 3 metros de distância, mais ou menos nessa localidade aqui. Terminado o ato, ele disse que estava com problema na moto. Ele deixou a jovem trocando de roupa e caminhou até que escuro, madrugada escura, a moto estava aqui. Ele tinha que dar o chamado tranco, já que a moto estava com um problema mecânico. Ele disse que fez isso, deu a volta, ficou em cima da moto, aguardando que a namorada terminasse de trocar a roupa, quando sentiu uma forte pancada na cabeça. A partir daí, ele perdeu a consciência. Quando voltou a si, não encontrou mais a namorada. Ele diz então que foi em busca de ajuda. Lá na frente, ele encontrou uma casa, onde pediu socorro e policiais militares vieram até o local e o conduziram à unidade de pronto atendimento, UPA, do segundo distrito. Nós vamos ouvir agora o que diz o Jason a respeito do que aconteceu, por que aconteceu e quais as medidas que ele tomou a respeito do desaparecimento da namorada. O que aconteceu exatamente é que eu saí com ela para a gente curtir. No momento em que eu saí, a gente, o professor do ramal, no momento em que a gente estava lá, acabou acontecendo isso. Os caras vêm, me acertaram, apaguei e aí acordei sem ver ninguém. Delegado, mais uma situação bastante complicada para a polícia investigar. É verdade. Chegando de viagem já com uma situação dessa aí, percebemos aí uma situação em que uma garota de 17 anos realmente desapareceu. E a última pessoa que a viu e a viu com vida foi o namorado dela, que realmente apresenta uma versão e que necessita ser esclarecido. E a partir daí nós estamos tomando investigações e fazendo todos os procedimentos, inclusive procedimentos técnicos, pois foi encontrada, nessa hora foram encontrados sangues na moto e no capacete, no qual será submetido a exames para constatar se o sangue é da parte do namorado da vítima ou da própria vítima. Pelo que nós conversamos com o namorado da moça, ele o tempo inteiro quer preservar a imagem dele, porque ele disse que é um homem casado, não quer se envolver nessa história, mas ele já está envolvido a partir do momento em que ele levou uma adolescente, uma vulnerável para um lugar exmo, aonde aconteceu um crime, pelo menos um dos crimes é o fato de ele estar ferido. Muito embora ele não consiga explicar direito, delegado, por que ele se afastou tanto, se ele estava mantendo um relacionamento sexual, uma relação sexual. Depois, no momento de ir embora, ele se afastou o tempo inteiro, não se importou se um estranho estava se aproximando. E isso aí, para o senhor, o senhor também observou essa situação? Na verdade, essa é uma das discrepâncias que está encontrada aí na versão que ele sustenta. Realmente, essa pessoa tem uma situação que ela acaba escondendo alguma situação ou não está esclarecendo devidamente. necessita aí que ele realmente possa esmiuçar e possa dizer devidamente o que está acontecendo. Situações como essas, situações de por que ele não ter prestado a queixa, de por que ele não tomou algumas situações. Isso tudo a polícia está levando em consideração e ainda estamos fazendo buscas no sentido de localizar. E aí, nesse momento, a gente conta com o apoio de todos, da sociedade, tudo inclusive, para que possa ser aí mostrada a foto e quem tiver visto, né, essa pessoa, essa garota que possa também entrar em contato conosco.